Rua de cem, abaixa o vidro e joga as notas Minha Ferrari tá na rota Passaporte pra Europa É, tá... tá bom, né? Mas... e aí, mano? O que a gente vai fazer hoje aí, mano? O que tu veio fazer no estúdio hoje aí? Fazer um hit aqui, cinco minutos aqui de estúdio Já fazer o hit aqui, fazer um freestyle Muito louco aqui fazer o hit, tá ligado? Pô, mano, bota o fé, então, bota o fé Só bota o fone aí e manda bala, então, mano Ah, não, mas pera aí, mano Qual que vai ser o beat que tu vai querer aqui pra música e tal? Só pesquisar um beat da NET aí qualquer mesmo, que tá bom Um beat da NET? Fechou, mano, vou pesquisar aqui Vou dar uma olhada aqui nos que eu baixei já, mano Pera aí, acho que isso aqui é foda, ó, mano, se liga Acho que esse beat aqui tá bom, né, mano? Acho que tá bom, né? Só uma coisinha, então, pra ficar daquele jeito Bota o autotune aí no máximo, tá? Bota o autotune estralando Eu quero autotune lá em cima Bota o autotune no máximo aqui, então Feito Autotune no máximo Ei, ei, ei Ó, tá pegando aqui, hein Tá pegando, mano, tá pegando Tá pegando aqui o autotune Tá pegando Toc 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 Você tem doença mental, mano? Pelo amor de Deus Toc Oi, não você não me chamei no mamas Olha, que se é filho de quem não damos Que de gana, mano, mano, mamas Pera aí, que de gana, mano Pera aí, que de gana, babi 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 Você é um poeta, mano, você é um poeta, mano, caramba Fazer o adlib é quem... Fazer uma ânsia de vômito aqui, ó É, feito então, mano, fiz as adlib aí, tá contigo agora a mixagem aí, tá, mano? Eu tô muito diferenciado pro ETA, mano, entendeu? É isso, mano Fazer uma ânsia de vômito aqui, ó Caralho, mano E não é que esse doente fazendo música ficou bom, mano Mas uma dúvida, mano, você não faz letra da música, não escreve a música e tal? Como assim, mano? Eu não sei o que é isso, não, mano Escrever a música, pegar a caneta ou no celular, escrever, assim, escrever o que tu vai cantar Não sei o que é isso, não, mano E aí 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 E aí